Quem é São José aí, levanta a mão! Somos mais São José, não é verdade? Nossa terra, nossa cidade! E é uma das poucas, viu, Chi? Que tem um projeto de música eletrônica de graça pra galera. Então, é um orgulho ser José esse! É um projeto bacana que traz gente de todas as tribos, galera que gosta de música eletrônica, galera que gosta de curtir o parque trônico, de encontrar os amigos. Sejam bem-vindos ao Spizer Live & Concert! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Roby Parkstronic Spizer in the house I feel so free tonight Yo 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 Saxophony hink I feel so free tonight Like flowers fall down from the sky I feel so free tonight Tonight I feel so free tonight Like flowers fall down from the sky I feel so free tonight Tonight I feel so free 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 I feel so high I feel so free I feel so free E não me lembra que eu sou alguém E não me lembra que eu sou alguém Eu acho que vocês conhecem o novo disco O que é isso? 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 O que é isso?